Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. O comentário do nosso especialista de economia e política, Gustavo do Vale. Olá amigos, como todos já devem saber, ontem o ministro da Fazenda usou a cadeia nacional de rádio e televisão para anunciar o pacote de medidas de contenção de gastos que o governo vem alardeando nos últimos tempos e que não saía, criando expectativa para todos. E o que fez, inclusive, o mercado financeiro ontem ficar todo estressado com o dólar batendo 1,91, a bolsa caindo e assim por diante. Por quê? Porque o mercado financeiro não gosta de indefinição. Então, define, mesmo que sejam definições ruins para a economia como um todo. Mas o ministro disse que as medidas vão propor um gasto para economizar, desculpa, 70 bilhões de reais nos próximos dois anos. Eu acho completamente insuficiente para que o país volte a ter um equilíbrio fiscal condizente. Mas as medidas em si, além do valor, elas não trazem nada de novo. É uma regra para limitar o crescimento do salário mínimo, uma intenção de combater o supersalário do funcionalismo público, que não vai conseguir, porque os supersalários são no judiciário e o judiciário decide em proveito próprio. E uma questão de menos abono salarial, que é uma espécie de 14º salário para os trabalhadores mais pobres, e não muito mais coisa. E aí vem a questão mais polêmica e a questão que fez com que o mercado virasse e os comentários não vão ser bons. Que, em vez de anunciar um só corte de gasto, ele anunciou um aumento de gasto, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, com a consequente tributação de quem ganha acima de 50 mil reais. Vamos ver. Vamos ver se isso realmente passa. Vamos ver se as medidas realmente compensam. Essa isenção, que nada mais é do que uma receita a menos. E como existe receita a menos, evidentemente o déficit continua do mesmo tamanho. Eu acredito que esses cortes de gasto vão ser muito aquém daquilo que todos nós esperávamos. Todos nós que acompanhamos a situação da economia brasileira e a situação do governo como um todo. Que não vai ser suficiente para compensar os gastos que foram feitos ao longo desse tempo todo. E depois vem essa taxação de super ricos, que nós vamos ter que saber o que é isso, para saber dizer quem é atingido, quem não é atingido de verdade. Citou também a questão da aposentadoria dos militares. Vai ser instituída uma idade mínima, que já deveria ser há muito tempo. E também haverá limitação de transferências de pensões, como hoje existe transferência para filho de militar aposentado, filho, neto e o diabo. Vamos ver o que acontece, porque a gente torce para que dê certo. Mas eu, sinceramente, esperava uma disposição do corte de gastos maior do que o ministro apresentou no dia de ontem. Mas, de qualquer maneira, é melhor esperar para ver as medidas concretas, para ver toda a base legal que vai ser colocada, para se ter uma ideia melhor do que vai acontecer. Por hoje é só um grande abraço a todos e até amanhã.